O programa de debate social da SIC fez nesta terça-feira o seu melhor resultado desde que passou a ser emitido no canal Generalista. Originalmente transmitido na SIC Caras, foi uma das primeiras alterações de Daniel Oliveira, quando assumiu a direcção geral de entretenimento do grupo Impressa. Nesta terça-feira, dia 11 de setembro, o programa registrou mais do dobro de espectadores da TV e ao registrar uma média de 2,3 barra 17,5%. No total foi visto por cerca 225 mil espectadores. A mesma hora, a TV emitia a série A Lei de Chicago, que não foi além de um 2,79%, que corresponde a cerca de 113 mil espectadores. Já a Enrique Temo emitiu o filme O Verão da Minha Viva, conquistando apenas 48 mil espectadores. E aí